Tempo de Aprender é um programa nacional que tem como principal objetivo melhorar a qualidade da alfabetização nas escolas públicas. Foi construído com base em um diagnóstico realizado pelo MEC, no qual foram detectadas as áreas de alfabetização que necessitavam de mais investimentos. O programa foi construído através de quatro eixos. O primeiro eixo é aprimorar a formação pedagógica e gerencial de professores e gestores. E também disponibilizar materiais e recursos baseados em evidências científicas e aprimorar o acompanhamento individualizado das aprendizagens, dando uma assistência individual para os alunos que têm dificuldades. E também valorizar professores e gestores, principalmente da alfabetização. O programa Tempo de Aprender começou a funcionar em Andradas no início deste ano, atendendo os alunos de primeiro e segundo ano. A partir de 2023, vai atender também as turmas da pré-escola. Ele também possibilita a contratação a nível voluntário de um assistente de alfabetização para turmas do primeiro e segundo ano, que possuem mais de dez alunos. Então, esses assistentes de alfabetização, eles são selecionados mediante um processo seletivo, que já aconteceu um há pouco tempo, aí nós oferecemos sete vagas, já foram preenchidas todas as sete vagas, e agora, como já acabaram os inscritos, então nós estamos abrindo um novo processo seletivo. As escolas municipais José Luiz Saceron, Paulo Drummond de Souza, Floriza Maniaci Trevisan, Escola São José, Francisca Vilela Peçanha e Escola José Bonifácio, são atendidas pelo programa. Atualmente, está sendo oferecida uma vaga na Escola do Distrito do Campestrinho, endereço 2, da Escola José Bonifácio. Os professores da rede municipal, estadual e particular, também estudantes de pedagogia, estudantes do magistério, ou também pessoas que já têm alguma experiência comprovada no magistério, principalmente em alfabetização. É um trabalho de cunho voluntário, não possui vínculo empregatício com a prefeitura, porém, o candidato, o assistente, ele recebe, ele é recercido para as despesas de transporte e alimentação. Eu convido todos que têm o interesse de participar, para que façam a inscrição, porque vai ser uma experiência muito gratificante, além de contribuir com a educação aqui em Andradas. Então, sejam todos muito bem-vindos e que todos se inscrevam.